Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E mano, hoje eu vou falar sobre um assunto que não é tão, assim, legal, tão alegre Como são os meus vídeos aqui do canal normalmente, dando passeio e tudo Vou falar sobre o que aconteceu comigo, o que eu presenciei a uma hora atrás Tá bom? Isso aconteceu a uma hora atrás aqui na estação parte de casa E aqui no começo, mano, eu já quero deixar bem claro isso aqui Se você não tem uma certa idade, cara, nem assiste esse vídeo, assim, não vai te agregar em nada Vai assistir algum vídeo mais alegre, vai dar um passeio e tudo, nem assiste, mano Também queria pedir desculpa, já aqui no começo, se, tipo, eu falei alguma merda Se eu falar alguma merda e, tipo, eu magoar alguém Assim, eu já peço desculpa, assim, aqui no começo do vídeo, beleza? Foi assim, cara, eu passei esses dois últimos dias na casa da minha namorada Que é a Águia, que fica a uns 40 minutos aqui de casa E eu acordei, hoje, uma hora da tarde Porque a gente ficou assistindo filme até tarde, ontem à noite Eu saí da casa dela pra voltar aqui pra minha casa Porque eu tinha que gravar o vídeo e fazer as minhas coisas e tudo E eu cheguei aqui na minha estação umas três e meia da tarde E foi normal, assim, o caminho até aqui Só que quando eu cheguei nessa minha estação O trem parou na estação, certo? Só que a porta não tava abrindo Aí eu fiquei, tipo, uns 10 segundos, assim, na frente da porta Me perguntando, oxe, caramba, o que que tá acontecendo? Porque a porta não tá abrindo Eu olhei pro lado pra ver se tinha outra porta aberta Assim, se o pessoal tava descendo ou não Porque senão o trem já ia embora, entendeu? É bem rápido aqui E eu vi, quando eu olhei pro lado, assim Que o pessoal do trem, do meu facão Tava olhando pra trás, entendeu? Pro outro lado de onde eu tava Eu não sei como que é no Brasil O trem do Brasil Mas aqui são duas portas, entendeu? Tem porta nos dois lados do trem E eles tavam olhando pra outra porta Então eu tava de costa Eu olhei pro lado, assim, o pessoal tava olhando pra lá Eu olhei junto Quando eu olhei pra outra porta Que tem uma janela gigante Tinha um cara Todo, assim Tá? Tinha um cara É... Todo ensanguentado É... Deitado no chão com a cara pra baixo Com a cabeça estourada Na minha frente Tipo, a 5 metros Assim, entendeu? Tinha o trem E ele já tava aqui do outro lado Entendeu? E... Cara Não sei nem explicar, mano O que que passa na minha cabeça naquele segundo Primeiro que eu Fiquei em choque Assim, choque que eu falo Eu levei um susto, tá ligado? Porque, tipo Você olha pra fora Tá um dia mó da hora Aqui Sol Tá quentinho Tá começando a chegar no verão e tudo Acabei de sair da casa da minha namorada Vou chegar em casa Gravar um videozinho Editar Postar no canal Assistir meu anime Era a minha cabeça aqui Entendeu? Aí, do nada, cara Tipo Entendeu? Foi um negócio muito do nada E foi uma cena muito forte Assim Bem negócio de filme mesmo Dava pra ver Tudo Entendeu? Tudo E... A minha primeira reação Foi tirar o fone de ouvido E... Sabe? Me concentrar Ali na situação Tipo pra... É... Cair a ficha Do que que tava acontecendo Eu parei a música Tirei o fone do ouvido E... Olhei assim pro lado O pessoal tava cochichando Tipo, todo mundo assustado também E tudo E... Depois de uns 10 minutos ali dentro do trem O trem parado Não podia se mexer e tudo Por isso que a porta não tava abrindo E... Deu um anúncio O cara O maquinista lá Fez um anúncio Falando que tinha acontecido um acidente Que o trem não ia se mover Pelas próximas uma hora Uma hora e meia mais ou menos Então quem quisesse descer Podia descer No primeiro vagão do trem Entendeu? E como essa já era a minha estação Eu tinha que descer É... Na verdade todo mundo do trem desceu Porque ninguém ia ficar esperando, né? Esse tempo todo Com a situação ali na frente Dentro do trem Então todo mundo desceu do trem E... Pra sair da estação Então todo mundo meio que Levantou junto E saiu do trem E essa foi a única gravação Que eu consegui fazer assim Do momento assim Foi o único momento assim Quando eu já tava saindo do trem Que foi o único momento Que eu voltei a realidade Entendeu? Tipo, eu acordei assim Entendeu? Aí eu só gravei meio que Essa muvuca Pra mostrar que realmente Isso aconteceu aqui É... Pra vocês Tá bom? E... Mano Assim... Aí no caminho pra... Aqui pra casa Que é tipo Andando uns 5 minutos 10 minutos e 10 minutos assim Eu liguei pra minha mãe E expliquei pra ela o que que tava acontecendo Né? A situação e tudo Ela tava junto com meu pai A gente conversou um pouquinho E... Cara Não caiu a ficha até agora Entendeu? Porque... Querendo ou não Eu não sei Pelo que eu me lembre É a primeira vez Que eu vejo assim Uma cena tão forte Assim Grotesca É... Na minha frente assim Que eu realmente tô vendo Entendeu? Não no negócio de filme Que a gente assiste na televisão E... Na verdade Eu fiquei assustado Comigo mesmo Porque eu achei Que eu ia ficar mais assustado Entendeu? Eu achei que eu ia levar mais choque Que eu não ia conseguir comer Que tipo Sabe? Aqueles negócios de filme Que a gente vê Que o pessoal começa a vomitar E tudo Eu acho que eu levei Bem pro... Pro negócio racional Entendeu? Eu não fui muito sentimental Eu não sei se é uma coisa boa Uma coisa ruim Aí eu fiquei pensando Tipo Será que eu sou um psicopata? Mano Será que tipo Eu sou aqueles... É... Serial killer Que não sente nada Tá ligado? Só que aí mano Eu pensei num negócio Que quando eu tirei o meu fone E eu olhei pro lado E vi a reação do pessoal Que tava junto comigo no trem Que era a maioria Assim Eu não vi nenhum estrangeiro Então era todo mundo japonês O pessoal tava com uma cara assim Não querendo julgar Mas tipo Sabe? Como se alguém tivesse caído de bicicleta Na frente deles Entendeu? Era tipo Caraca mano Olha ali Tipo E agora mano? Será que vai dar tempo Se a gente chegar? Entendeu? Sabe? Tipo Eu sou psicopata Entendeu? Eu não sei se tipo Eu tava raciocinando Se é isso que eu vi mesmo na hora Porque eu também tava doidão na hora Tava fora de mim na hora Mas essa foi Essa é a imagem que eu lembro Aqui agora O pessoal tava muito assim Não vou falar de boa Mas Não parecia que tipo Tava ninguém em choque Igual eu Entendeu? Eu era a pessoa mais Assim Não vou falar normal Mas normal no momento ali O pessoal tava meio tipo Normalzão Entendeu? Se eu tava normal O pessoal tava Normalzaço Entendeu? E eu levei um susto com isso Quando eu cheguei aqui em casa Tipo Eita prela mano Ninguém Ninguém Deu um Nem um gritinho Nem as menininhas Que tava aqui do lado Assim sabe Tinha umas meninas De 14, 12 anos ali Nada mano Tipo Entendeu? A conclusão que eu cheguei aqui É que é uma realidade Muito normal Pro japonês aqui do Japão Tá ligado? Pro japonês aqui do Japão É uma realidade muito normal Pro pessoal aqui Que mora aqui Principalmente em Tóquio Que tem muito acidente Aqui assim Vocês não tão ligado É tipo Coisa de uma vez por semana Duas vezes Três vezes por semana Um trem que eu pego Tá atrasado Por causa de algum acidente Alguma coisa que aconteceu A duas estações na frente Entendeu? É muito normal Isso aqui A gente vê Nos jornais E tudo Pessoa falando Que alguém tipo Pulou na frente do trem Igual aconteceu hoje É Ou alguém Sabe? É Aconteceu algum acidente Assim nesse nível É Nem eu me assusto mais Nem eu falo tipo Caramba mano Olha que merda Sabe? É um negócio tão normal Que você tipo Acaba virando É Sabe? É desumano Que fala Entendeu? Você não Não é mais um negócio Que tipo Se assusta Entendeu? E eu me assustei Porque foi a primeira vez Como eu já falei Foi a primeira vez Que isso aconteceu comigo Eu não sei o pessoal Que estava em volta Mas o pessoal Estava muito de boa E é uma realidade E é uma realidade Mano aqui do Japão Esse negócio Como eu já falei É muito normal Suicídio Tanto que Eu dei uma pesquisada Agora há pouco E Em 2023 Ou seja No ano passado Morreram 21 mil 21 mil 881 pessoas Se eu errei o número Era 21 mil pessoas Entendeu? Muita gente Muita gente E eu nem quero entrar Na parte de tipo Os motivos que os japoneses fazem isso Porque É Não é um negócio que eu consigo É Como fala? Desventar aqui Entendeu? Não é um motivo só Tem vários motivos Família Eu acho que é o principal Família Família A falta de amor Ou O calor É Sabe Comunhão Unidade Ali Eu nem sei se essas palavras São tipo Palavras mesmo Mas vocês estão ligados No que eu quero falar Entendeu? Família Religião No Brasil o pessoal É católico É cristão E tudo E a gente tem essa mentalidade Que o suicídio Não é um negócio da hora Não é um negócio Que você pode cometer Não é Não é uma opção Entendeu? Pra gente Esse negócio Só que talvez Em outras religiões Tem religião Que tipo Você morre E você reencarna Entendeu? Você acaba Mas vai pra próxima Entendeu? Então tem esse motivo também E o terceiro É isso mano Virou um negócio Muito normal Entendeu? É É Todo dia Todo dia Tá ligado aquele Quando eu fui pro Brasil Esses dias atrás A gente ligava a televisão E era todo tempo Falando de assalto Aqui mano É todo tempo Falando de suicídio De acidente De pessoa que se matou É Desses negócios Assim Entendeu? Então mano Tem vários motivos Pra pessoa chegar A esse ponto Aqui Mas Imagina mano Será que se jogar Se jogar na frente De um trem De um trem Eu não sei Cara Eu não sei Eu não sei o motivo Mas Independente do motivo Mano Imagina a angústia Que você tem que tá Pra você se jogar Na frente De um trem Cara Eu Eu me cago De aranha Entendeu? Eu não tô fazendo Comédia aqui Eu me cago De aranha Agora imagina você Se jogar na frente De um trem Cara Você tem a coragem A angústia Pra você se jogar Na frente De um trem Eu não sei Cara É um negócio Muito triste É um negócio Assim Que Sabe Se a gente Entrar nesse assunto De suicídio Esse assunto Assim Todo Não tem fim A gente nunca vai Chegar em uma Uma conclusão Assim Entendeu? É um negócio Muito zoado É A gente vê Assim Eu tento Passar pra vocês Uma imagem Do Japão Do Japão Da hora O Japão Da tecnologia O Japão Do anime O Japão Do Atacom Titans Do Jujutsu Kaisen O Japão Que você pode Andar com a sua câmera Com seu Macbook Aqui Fonezão de ouvido iPhone X16 15 Aqui no No bolso E Andar 3 horas da manhã Na rua E ninguém vai te roubar E Mas ao mesmo tempo É o Japão Que Tem isso Entendeu? Ou é gente Se matando Ou É Maluco No trem Esfaqueando Sem Doidão Sem Negócio Assim Por motivo Nenhum Matando o pessoal Todo Ou é terremoto É isso Mano Cada país Tem o seu ponto Bom Cada país Tem a sua Merda Entendeu? E a merda Do Japão É isso aqui Mano E Hoje Assim Depois de um tempo Morando aqui no Japão Depois de vários anos Morando aqui no Japão Quatro anos Quatro anos aqui em Tóquio É Foi a minha vez De Pegar essa cena Entendeu? Infelizmente Presenciar Esse momento ali Triste Entendeu? Foi a minha vez Mano Não é um Não foi Mano Um negócio da hora Entendeu? Não foi A gente As vezes assiste filme Tá ligado? Que é bem explícito Assim Tem essas cenas fortes E tudo E Sei lá De herói Ou de guerra Ou Ou no videogame Mesmo De tiro Call of Duty Entendeu? Só que quando Esse negócio De ter sangue Pra todo lado De ter um cara De 40 anos 50 anos Na sua frente Caído Com a cara pra baixo No chão Com a cabeça estourada Acontece na sua frente Cara Não é um negócio da hora Não é um negócio Que você vai falar Pô Caraca Eu vi no videogame Não é mano Você não vai gostar Você se sente ruim Independente De tipo O cara não tem nada A ver com você É Não ter mudado nada Assim Na sua vida Mas mano Não é um negócio da hora Eu me perguntei Se eu devia Fazer esse vídeo Ou não Sobre esse assunto Pesado E tudo É Eu tava com muito medo De falar alguma merda Entendeu? E magoar alguém E Ou incentivar alguém Se alguém tivesse Tipo Num momento difícil Desse Entendeu? Eu falar alguma merda E mudasse Tipo Sei lá Cês tão ligado Como que é Né não? Mas é assim Na minha cabeça Mano O pensamento Que eu tive Assim Foi o seguinte Eu tenho um canal No Youtube Que transmite a realidade Do Japão pro Brasil E Num dia Que eu tava pensando Eu não fazia ideia Do que eu ia gravar Acontece esse negócio Essa cena forte Aqui Essa realidade Aqui do Japão Na minha frente E Sabe Tá certo Que não é Eu não sei a palavra Certa Mas eu não Eu não quero falar Coincidência Eu não quero levar Pra um termo Eu não sei qual é o termo Ruim Ou o termo bom Então eu vou usar A palavra Coincidência Mas tipo Foi muita Coincidência Tá ligado É Sabe Era como se fosse Pra Eu ver aquilo E lembrar Cara Isso aí não é normal O negócio que tá acontecendo Aqui no Japão Isso aqui De o pessoal tá se matando Aqui no Japão Por causa da sociedade Problema familiar Estrutura familiar Não é normal Isso aqui Então Como o meu trabalho De mostrar Como eu tenho esse trabalho Aqui Que eu tenho como profissão Fazer vídeo pro Youtube Eu mostro pra vocês A realidade do Japão E eu já deixei bem claro Que eu vou deixar Que eu vou mostrar A realidade boa E as coisas ruins Eu senti que fosse O meu dever Falar sobre esse assunto Aqui hoje com vocês Tá bom Então Se você tá se sentindo Zoado Mano Assim Se você tá se sentindo Nesse ponto De fazer uma Monstruosidade Assim Um negócio muito cabuloso Igual esse negócio Que eu presenciei hoje Mano Cara Pensa direito É a única coisa Que eu vou te falar Imagina Olha o tanto de coisa Eu não sei qual é a sua idade Eu vou usar eu como exemplo Eu tenho 23 anos Eu não sei contar O quanto país Eu já fui Eu não sei contar A quantidade de amigos Que eu tenho De pessoas que eu conversei Que eu tive um tempo Da hora Eu não sei Tipo Cara Tem tanta coisa Que eu já fiz Em 23 anos E pra terminar Uma vida Que é muito mais longa Do que isso Eu tenho mais tipo 4 vezes o tempo Que eu já tive 3 vezes o tempo Que eu já tive Imagina mano Você terminar O tanto de coisa Que você vai perder Cara É muita burrice É muita burrice Não é um negócio assim Eu não tô levando Pro sentimental Eu tô falando em pura assim Lógica Matemática Entendeu Você tem namorada Cara Namorar é da hora Você quer namorar Você não vai conseguir namorar Se você fazer uma merda Você quer casar Você não vai Você quer ter filha Você não vai conseguir Se você fizer uma merda Você quer viajar Aqui pro Japão Se você assiste o meu canal Você tem que ter Um interesse aqui no Japão Não é não Você quer vir pra cá Você não vai conseguir Vim pra cá Se você fazer alguma merda Você tem certeza Que você quer Chegar na frente De um trem Cara Vai doer pra caramba Aí você vai tipo É só coisa ruim Não tem coisa Um ponto positivo Que eu consigo pensar Ai a minha dor Vai acabar Mano Vai dormir Vai assistir um anime Vai jogar um Nintendo Switch Compre um doce Sabe Tem tanta coisa Que dá pra gente fazer Pra gente controlar O nosso psicológico O nosso sentimento Tá ligado Mas assim Como eu já falei Eu não quero julgar ninguém Eu não quero falar E é isso aqui Que eu tô falando E eu tô certo Entendeu Não é isso que eu quero falar Pra mim Pra mim É uma burrice É a coisa mais burra A coisa mais egoísta Que uma pessoa pode fazer E se isso não te ajudar Cara Eu vou falar com a inteligência Que eu tenho De uma pessoa de 23 anos Tá bom Uma pessoa que viveu Há 23 anos só Tá bom Cara Vai orar Tá bom Vai procurar Deus Vai fazer Sei lá Procura uma igreja Conversa com o pessoal De lá Eles vão te ajudar Eles vão te ajudar Eles vão te ajudar Beleza Mas é isso Eu não gravei esse vídeo Pra dar sermão E nem pra tentar Assim Salvar ninguém Com as minhas palavras Só queria mostrar pra vocês Que isso aqui É uma realidade Que a gente passa Morando aqui no Japão E infelizmente É uma coisa muito comum O Japão Pode ter os seus lados bons Mas não é só um conto de fadas Tá bom A gente tem as merdas daqui A gente tem as burrices daqui A gente tem os problemas daqui Também Igual tem aí no Brasil Igual tem em outro país também Tá bom E é isso Que vídeo chato mano Que vídeo zoado E se você achou Que eu falei alguma merda Deixa aí nos comentários Se você tem a sua opinião Deixa aí nos comentários Se eu for ler Vou dar um like lá Ver a sua opinião em tudo E é isso Tá bom Vamos voltar ao normal aqui Eu vou tentar Fazer alguma coisa da hora No resto do meu dia Que eu tenho aqui Pra eu não ficar com essa cabeça aqui Que eu tô agora Nesse sentimento aqui Escuro que eu tô No meu quarto aqui agora Tá bom Vamos tentar Vamos Vamos É Seguir Né não Vejo vocês no próximo vídeo Tamo junto